Olha aí, trabalho não dá trabalho, siga o RR Oi galera, aqui é a Tainara OG, vou falar uma coisa importante Trabalho não dá trabalho, siga o RR Beijos Gente, ó, trabalho não dá trabalho O RR sabe tudo sobre o assunto, né? Verdade? Trabalho não dá trabalho, siga o RR Valeu! Trabalho não dá trabalho, siga o RR F*** aí, mano, tô brincando Terminou, acabou de acabar meu show aqui no Teatro Shopping Morumbi E daí o Guilherme pediu pra fazer um negócio muito bacana E o José, trabalho dá trabalho Não, não dá trabalho Não dá! Então não corta, tem que ir assim, cara Tem que ser assim, é isso, lógico Trabalho não dá trabalho, siga o RR Valeu Soares Olha, trabalho não dá trabalho Aproveita e segue aí o RR Trabalho não dá trabalho Siga o RR Siga o RR e estude Foi! Trabalho não dá trabalho Valeu, siga o RR Ei galera, aqui é a Melody Trabalho não dá trabalho, viu? Um super beijo Turma, trabalho não dá trabalho Siga o RR Que amor Que amor Que amor E aí E aí